O SBB prepara a nova programação 2003, show do milhão, a festa do Grammy, o programa sete e meio, a entrega do Oscar, a comédia meu cunhado, um cunhado unido, jamais será vencido. Os melhores do ano no troféu imprensa. Vamos passar as suas mãos, alguma coisa mais concreta que é o troféu imprensa. Os grandes sucessos da Disney, Warner e Televisa. E agora também com a MGM e Paramount. A entrega do prêmio Internet para os mais votados. E diretamente da Patagônia, a competição internacional, o conquistador do fim do mundo. É, agora a televisão mudou. SBB 2003.